O meu burrito Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Burrito Ai, ai, burrito Ai, ai, burrito Ai, 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 ai Não tem um carro de ser conduzir não Ser conduzir não, ser não sim Tem um burrito que me leva lá Que me leva lá ver o meu amor Montado nele do assoviar Do assoviar a minha canção A minha vida não é Vamos namorar ora, pois então E o meu burrito lá fica a guardar Vixe, a neta baixa E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Burrito Ai, ai, burrito Ai, ai, burrito Ai, 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 ai E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Burrito Ai, ai, burrito Ai, ai, burrito Ai, 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 ai Quando eu quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando eu quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando eu quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando eu quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Burrito, burrito Ai, ai, burrito Ai, ai, burrito Ai, 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 ai Anda cá, burrito Tens o bom E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Ai, quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito, burrito, borrito, ai, ai, burrito E quando quero ver aquele amor meu 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 Burrito Burrito Ai, ai, burrito Eu sabia que havia de estragar o burro Coitadinho do burro Ponto, ponto, pronto O melhor é O melhor, oh, eu estou-te a defender Levas um pontapé nos tomates Deixa-te estar aí, Cássio Espera aí, espera aí, não vou para aí Vá, agora quero todo mundo a cantar conosco Bracinhos no ar Palminhas a dar Bracinhos no ar Bracinhos no ar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Ok Entra a metalada, vai Os metais, sem dúvida Bracinhos no ar Transcrição e Legendas Pedro Negri